Depois de tanta desilusão Por gente que dizia eu gostar de mim Machuquei o meu coração Achei que era hora de pôr um fim Sei que gosta do jeito que eu faço E o jeito que eu te dou atenção A gente junto é tão quente que abafa Tipo noite de verão Mas cuidado porque eu sofri muito até aqui Não me entrego pra ninguém Me tornei frio, não diz que eu não avisei Sofri por amor me deixou anestesiado Eu não sinto nada por você Não é culpa sua que eu não tô apaixonado Me tornei assim pra não doer Não que o saque é sobre você Eu tive que aprender a me proteger Se não quiser ficar eu já tô acostumado Eu não vou ligar se eu te entender Tudo que eu fiz até hoje me diz Que eu não devo me entregar Nem sempre fui sensível assim A vida me fez mudar Você diz que só consegue pensar em mim Tem medo de te machucar Ao mesmo tempo é tão difícil de resistir Quando me perco no seu olhar Mas cuidado porque eu sofri muito até aqui Não me entrego pra ninguém Me tornei frio, não diz que eu não avisei Sofri por amor me deixou anestesiado Eu não sinto nada por você Não é culpa sua que eu não tô apaixonado Me tornei assim pra não doer Não pensar que é sobre você Eu tive que aprender a me proteger Se não quiser ficar eu já tô acostumado Eu não vou ligar se eu te perder Senti tanto que agora não sinto nada por ninguém Percebi que me entregar tanto assim Se não quiser ficar eu já tô acostumado Eu não vou ligar se eu te perder 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 Eu não vou ligar se eu te perder